Maria da Conceição tem 23 anos de idade e faz parte de uma estatística preocupante a de jovens desempregados no Brasil nesse período de pandemia Às vezes eles dizem que não estão pegando, que às vezes é somente com experiência De acordo com um relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT um em cada seis jovens perderam o emprego durante a pandemia e muitos deles, três a cada quatro, foram para a informalidade E ainda existe um problema pior, segundo o estudo da Organização Internacional do Trabalho De acordo com 77% dos jovens entrevistados na pesquisa da OIT as empresas exigem experiência na hora de contratar o que dificulta ainda mais para quem nunca teve a oportunidade de entrar no mercado de trabalho Maria da Conceição conhece bem esta realidade Até para quem nunca trabalhou, realmente tudo exige experiências e como é que a pessoa vai ter experiência e não dá oportunidade, não é? Então está muito difícil Esta universitária segue na contramão, está empregada Teve que trabalhar para garantir o sustento em casa Mas afirma que não é nada fácil conciliar a jornada de trabalho com os estudos Muitas vezes também é complicado conciliar essa questão do trabalho com os estudos Porque como eu moro sozinha, muitas vezes eu tenho que priorizar o meu trabalho em deprimento aos estudos Porque não dá para ficar sem renda, né? Especialmente nesse período que a gente está vivendo, que a gente está passando agora Que as coisas estão muito complicadas e também tem a questão do tempo Muitas vezes eu chego em casa em cima da hora da aula e preciso assistir, ou melhor dizendo, ouvir a aula Enquanto eu faço outras atividades como preparar comida ou qualquer outra atividade doméstica No Maranhão, o programa Trabalho Jovem do Governo do Estado tem garantido oportunidade de emprego Para a juventude que sofreu com os impactos da pandemia Observa que é fundamental ter todos envolvidos nesse processo A gestão pública, os conselhos de juventude, as empresas Nesse olhar principalmente carente de direitos De se avançar ainda mais nessa transformação real da vida da juventude E a gente acompanha principalmente a atuação hoje do Trabalho Jovem E outros programas do Governo do Estado que tem sido dessa mesma linha De responder nesse grande desafio que é a inclusão da juventude no mercado de trabalho